Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, agora com o segundo exemplo de cálculo de molaridade ou concentração molar de soluções. O exemplo G1A pergunta qual é a molaridade ou concentração molar do cloreto de sódio em uma solução preparada dissolvendo-se 12 gramas de cloreto de sódio em água até completar 250 ml de solução. Então eu coletei os dados aqui, aqui está a pergunta qual é a concentração molar em mol por litro. A massa de cloreto de sódio e o volume de solução já convertido para litros. Eu pesquiso qual é a massa molar do cloreto de sódio, 58,44 gramas por mol, e faço a conta. 1 mol de cloreto de sódio é 58,44 gramas de cloreto de sódio. 12 gramas de cloreto de sódio é X. Esse X é o número de mols de cloreto de sódio que é igual a 0,253 mol de NaCl. Bom, para calcular a concentração molar, então eu preciso dividir o número de mols de cloreto de sódio pelo volume de solução. Então isso está feito aqui nessa parte. 0,253 mol dividido por 0,25 litro. E obtenho 0,8213 mol por litro de cloreto de sódio em água.